Mas é interessante te ver como que eles vão tentar trabalhar pra esse jogo. Se eles vão trabalhar no seu ponto forte, no que deu certo até agora, o que nem tudo foi tristeza, nem tudo deu errado pra esses dois times, ou se eles vão tentar consertar em uma semana o que tá dando de errado e quem sabe se isso dá certo. Vamos lá então, descobrir agora no draft nos Pixiebuns, a primeira partida entre Red Cannings contra Kabum, lado esquerdo pra equipe da Red, lado direito pra equipe da Kabum. Interessante, né, porque agora a gente tem aí então a presença do Hero, né, como o Melão comentou, o novo treinador da equipe. Bacana porque assim, né, a Skid traz uma visão de fora, traz uma ideia, uma experiência diferente, que de repente é o momento que precisa disso a Kabum, já que está nesse momento na lanterna junto com a equipe da Red, enquanto que a Red está ali com sua line-up normal, comum, né, que a gente já tá acostumado a ver nas duas primeiras semanas, mas precisa também buscar essa vitória. Lembrando, em jogos únicos, a Red tá 0-4, enquanto que a Kabum está 2-4, então a Kabum até conseguiu já vencer partidas, mas a Red realmente aí não vem num bom momento. E o Chaser vai de novo, perdeu duas vezes já, mas vai tentar mais uma vez, é o Nokia aparecendo. Enquanto isso, do outro lado, temos o Swain e o EZ muito rápido, a gente comentou várias vezes, por que o titã não tá jogando de EZ? Por que que tá demorando tanto assim pra aparecer? Vai aparecer em suas mãos ele que foi nerfado recentemente. Exato, né, perdeu um pouco mais de força, né, o EZ, mas ainda assim, muito forte nesse meta. É bom lembrar que o líder da LCK, né, que tem o ponto que seu atirador lá, ele 100% dos jogos ele jogou de atirador mesmo. O atirador foi com campeões à distância como sendo atirador. Então funciona assim nesse meta, tem que ter ali um, digamos, a mais talvez. É, consegue fazer funcionar, com certeza. Tem muito atirador que tá aparecendo um pouquinho em vários lugares, né. Você tem um leque muito forte, o Varus tá numa crescente interessante lá fora também. Tá aparecendo cada dia mais, com posições que precisam acelerar. Ele faz esse trabalho muito bem, consegue forçar o jogo muito rápido. Mas por aqui, a gente volta pra Kai'Sa e Mundo. Não temos ainda um suporte, não temos ainda uma grande dupla com essa Kai'Sa. Ela que pode simplesmente também ir pra rota inferior ainda. Interessante que, por enquanto, tudo bem que a Kai'Sa tem ultimate pra tentar acompanhar o Nokia. Mas a gente volta aí, por exemplo, com o Galho, uma Camille, que tá banida, né. Claro, não tem o Shen, que também está banido. Ainda não há um campeão que, de repente, acompanha esse Nocturne. É, é algo diferente. A única opção nesse momento é o Galho mesmo, né. Do que tá no meta, pelo menos a gente tá acostumado a ver. É, do que a gente tá esperando. É. Mas a gente não espera muita coisa do que tá acontecendo nesse meta. É verdade. Pode ter muita novidade. Eles podem mudar o momento. Talvez nem fazer uma dupla de meio. O Nokia a gente tá assumindo que é selva, então a Kai'Sa tem que ir pra rota inferior. Mas já tem papo de solo kill, o pessoal tentando o Nocturne no meio. Você tem coisas realmente aparecendo que aí estão para aparecer, na verdade. Que lembra muito o saudoso Snows. Jogador aí, lá dos primórdios 2012, 2013, que jogou profissionalmente com o Nocturne na rota também. Inclusive com a Vai também. Quem sabe aparece a Vai também. Nossa, Vai, tá aí alguém que a gente não vê há muito tempo. Verdade. É, mas vai ser difícil de ver ela. E aqui, por enquanto, o Red banindo o Trundle. Hakan já foi banido do outro lado. Trundle que tá subindo também aqui no CBLOL de prioridade. A gente tá vendo os times utilizando em mais posições. Exato. Colocando mais peso em cima do Caçador, que consegue forçar também bastante o jogo. Enquanto isso, Irelia é o último ban então da equipe da Kabum, né? Foi Hakan e Irelia nessa segunda fase de bans. E agora então, último ban da partida, desse draft. Pensei, leve no detalhe, junto com a Maxwell. Sabe que o momento aí não é nada interessante. Skarner agora retirado. Interessante, né? Skarner sendo banido, geralmente. Ele apareceu pouco até, teve a porcentagem de bans, apenas 4%. Porque realmente, ele aparece pouco como pique e ban então, nem se fala. É que até agora a Kabum tá apontando pra uma composição standard. Então você tá tirando caçadores que são muito fortes nesse tipo de composição. Sobra aqui, se fosse pensar no Sejuani. No Graves, que tá sobrando até agora. E olha a Sejuani aí. Tá indo, que realmente é a composição que a gente tá acostumado a ver no split passado. Kabum falou, tá dando tudo errado? Vamos voltar porque tava dando certo. Exato, né? E ainda funciona, claro. Você pode ainda assim conseguir vencer as partidas dessa forma. Agora a Red vai fechar o seu draft, mais dois picks. Vamos ver se também não vai pro standard, né? Mundo topo, Kaiça atiradora, Nocturne na selva. E aí pegaria agora o suporte e o meio. Alistar sendo garantido por enquanto. Esse fight falta aí ficar com o campeão. Mas muda pra Yasuo agora. É, aí a gente já começa a... É, mas ainda assim, o Yasuo poderia ir pra rota do meio. É, o Yasuo tranquilamente faz a rota do meio. E outra, Alistar contra Ezebral seria meio... Difícil. Difícil. Mas é Alistar pelo visto. Vamos ver, vai ser arriscado. Se eles tentarem realmente encaixar essa rota... O problema é todo é que tem que ter alguém junto com o próprio Yasuo pra ativar o ultimate dele, né? Nesse momento só teria, de fato, o Alistar. Ah, o Alistar seria, obviamente, uma escolha de iniciação. O problema realmente é a rota de como ele vai tentar brigar contra o Ezebral, se ele vai tentar chegar pra cima deles. E eu quero ênfase pra taxa de vitória do Alistar. 18.2% apenas, um campeão que apareceu em quase 40% dos jogos e presença quase 80%. Então você vê que é uma taxa de vitórias muito, muito baixa pro Alistar. Pode ser até de certa forma aí preocupante. Dez jogos, duas vitórias e oito derrotas. Tá complicado, vamos ver que a Red Cane está pensando a composição deles. Vamos lá. Vamos lá. Gente, pergunte que nós temos um lugar de guarda para o Ranger. Nós falamos sobre isso antes do jogo. Ok? Aham. Aham. Além disso? Não, não, não. Nós devemos esperar. Ah, ok. Ah, ok. É o Ezra Bot, talvez. Acho que é o Ezra Bot. Ok. Então, vocês, pergunte que... Nossos carriadores não conseguem o primeiro tempo. Ok? Entendeu? Ok. Quando nós começamos a lutar, não recebemos o inimigo Alistar ou Yasuo. Ah, ok. Ok, é um problema. É o inimigo ultimado. É. Não ficam juntos. Ah, mano, é só a gente esperar o nosso Power Spy que a gente vai ganhar o jogo. Muito fácil. E essa companhia é um late game que nós vamos ganhar. Então, o early game não precisa... Ah, o que o Titan falou resumiu muito que o Técnico do que o Hiro tava comunicando pro time também. Espera chegar no late game que a gente ganha. Exato, né? Porque olha só, você tem uma composição Swain, tem um late game monstruoso, próprio EZ. Tem um crescimento sensacional. O Atrox também vem se tornando uma força cada vez maior nesse meta. E outro campeão que também consegue escalar. É uma coisa. É forte o late game deles. Não podemos esquecer, no entanto, que tem um mundo e uma Kaiça do outro lado. E o próprio Iaçu, né? Com certeza. Iaçu, eu acho que nesse jogo, pro Sky ele vai fazer um pouco do Iaçu mais resistente, com Sterak, com Anjo Guardião, aquele Iaçu que vai pra iniciação, pra dar espaço. Ele não vai precisar de tanto dano. Tem numa Kaiça e o próprio mundo também tem bastante dano. Dependendo de como andar o jogo, se ele não conseguir um inicio tão forte, um inicio tão destruidor em cima do seu adversário, ele pode ser mais lento, ele pode ser mais cauteloso. Então tá aí, já já vamos pra partida. Foi só falar nela. Começa então o jogo Red Canids contra Kabum. Bom, vamos ver o que eles conseguem fazer então nesse jogo. Qual será a estratégia da Red, pra tentar colocar um pouco de ritmo, como que eles aproveitam o Nock? Acho que o grande ponto indo pro late game é o Nock versus a Sejuani, porque a Seju traz uma utilidade muito forte pra todo mundo, consegue dar um zone pesado, enquanto o Nock no cenário de late game ele faz a entrada e morre. Basicamente, né? Mesmo com Anjo Guardião. Porque tudo bem, aí ele vai lá e forçar o Anjo Guardião, mas ele vai ter que voltar no mesmo lugar, né? Claro, mesmo que dê tempo ali. Mas que ele consiga, por exemplo, um burst, alguma coisa, mas é difícil, né? Normalmente ele só faz isso quando ele tá bem na frente. Exato. Se o jogo tá equiparado, caminhando aí pra um cenário onde a composição da Kabum tá forte, fica realmente complicado. E olha só a votação, 51% do hashtag GoKBM e 49% do hashtag GoRed. Só mostrando aí, até as torcidas também parelho, e o momento também é muito parelho das duas equipes. Equilíbrio dos dois times. A Kabum ainda conseguiu vitórias de jogos individuais, pelo menos. mostrou alguns relances de um bom jogo. A Red teve bons early games, números excelentes de início de partida. Só não conseguiu converter nenhum deles. Exato. E é isso que precisa melhorar agora, né? A equipe da Red perdeu pra CNB e Pro Gaming por 2 a 0, enquanto que a Kabum perdeu para INTZ e Flamengo por 2 a 1. Eles brigaram por todas as séries, eles brigaram por todos os jogos. Não que a Red não tenha conseguido, mas esse era o grande ponto deles. O Abaxel falou um pouco que o macro tava fraco. é que na transição do early pro middle eles estão se perdendo completamente. Pra ter ideia, a Red é o time que mais perde torres por jogo, uma média de 10 torres por jogo. Lembrando, cada time tem 11. Então, resumindo, quando a Red perde nesses 4 partidas, ela foi totalmente dominada. E, de outra forma, é um time que leva sempre a primeira torre. É um time que começa sempre na frente. Eles começam dominando seu adversário, conseguiram levar as 3 primeiras torres em metade de seus jogos, mas depois parou. O time trava. Desacelera, né? E aí, claro, os outros times conseguem passar por cima e acabar garantindo a vitória. E aí que entra muito o destaque do Melão. Porque o time perde velocidade, perde momento, muito porque o Sky, cadê ele? Não estreou no CBLOL até agora. Não teve realmente um jogo de destaque em que ele conseguiu aparecer como ele tava aparecendo no split passado. Tanto que, é bom lembrar, esse confronto é do atual campeão do CBLOL contra o atual terceiro colocado do CBLOL. Então, pra ter ideia do quanto é um confronto que se fosse na etapa passada, a gente ia falando, pô, favoritos a título aqui, né? Supondo, claro, que ainda não tivesse a corrida final. Então, só mostra como mudou o momento de Red Kabum. Mesmo depois da final, mesmo depois do que aconteceu, dá pra falar que a Red era uma favorita com o que ela tava colocando e com o que eles conseguiam jogar. Foi muito pouco também essa série. Daria pra realmente pensar na Red como pro segundo split vindo muito forte. A gente já imaginou isso com a composição, com o jogador, as mudanças pontuais que todos imaginávamos que seria muito bom, mas não encaixou até agora. Esse é o jogo que eles mostrarem, talvez, essa partida, esse estilo um pouco mais agressivo, esse estilo um pouco mais forte. Uma equipe vai conseguir buscar sua redenção, com certeza, né? Pra garantir seus três primeiros pontos do CBLOL e afundar de vez a que sair derrotado. O que é preocupante porque, lembrando, o último colocado do CBLOL cai de forma direta para o circuito desafiante. E já ficar 0-3 seria complicado. 0-4, talvez. Começa a surgir um pouco até de desespero, né? Porque você fala assim, nossa, não vamos conseguir vencer. E aí cai direto. E aí, como você falou, semana que vem já é a quarta semana, a gente já ultrapassa metade do CBLOL. É muito preocupante. É, você tem semana que vem, Kabum, com o VivoCade e a Red contra o IDM. Que, olha, IDM não dá pra ignorar nada do que eles estão fazendo. Estão jogando muito também. Lembrando, o VivoCade e o IDM, neste momento, são vice-líderes do CBLOL, né? Então, só mostrando um bom momento das duas equipes, junto com o Flamengo. Bom lembrar. E a CNB, líder isolada agora com 9 pontos. Bom, voltou pra base agora o EZ. Já fechou ali sua gota. Tá com o teleporte. Pode retornar à base. O início do jogo é muito calmo. É que assim, como a gente voltou, nesse jogo, pra uma composição standard dos dois lados. É aquele jogo que a gente já conhece, né? É um jogo mais lento, mais cadenciado. É meio que todo mundo fazendo aquela alien phase. Os caçadores, o Nocturne, ele tem um gank efetivo só a partir do level 6. A Sejuani até tem um gank bom antes do level 6. Mas, claro, com o ultimate fica praticamente certeiro e garantia de eliminação. Então, é engraçado, né? Depois de ver um altão frenético, voltar pro standard, é isso aí, né? É um jogo mais calmo. O que tá acontecendo, né? Cadê meu Darius? Daivã do nível 2? Cadê os abates? Do abates? Os 5 minutos não tem ainda. Como que pode? Mas olha, no início, opa. Lep, tem que tomar cuidado. Lembrando que pro mundo armar de longe, é até tranquilo. A marreta, o cutelo no caso, a marreta. A mala que ele joga com essa skin. Se terminar, finalizar o minion, ele ganha a vida toda de volta. Então, pra ele é tranquilo até ficar de longe farmando e não dar um abate pra Trox, que aí desandaria de completo a rota. Tem um snowball bom, né? Tá aí com o mundo empresário, né? Ele gosta aí de trabalhar bastante nessa skin. Tem que ganhar muito ouro. É verdade. Tem que trabalhar e ganhar muito recurso aí. Porque o mundo precisa, de certa forma. Ele é um campeão que também depende dos itens. É, o mundo todo precisa de muita coisa. Meu Deus o skin. Tá encarnando de skin. Ó, vamos lá então. O skin agora é level 6. Foi pra cima do Jinkai. Jinkai ainda sem o seu ultimate, mas daqui a pouquinho também vai ter essa força. Ranger agora controlando o Arongage. Level 5 para o Ranger. Level 4 para o Chaser. Então os dois caçadores aí, como a gente falou, buscando logo esse level 6. Tentando o mais rápido possível serem efetivos. São dois caçadores que precisam do nível 6. Mas, no entanto, olha o Lep, ele voltou de TP e já tá com menos da metade da vida. Os antins também, os antins também. Os dois já fizeram suas compras, os dois já gastaram. Agora sim, tem ultimate. É, o Lep agora... Nossa, não pegou o knock-up, ele vai pra cima agora. O ultimate já está regenerando, porém o ultimate level 1. E muito minion. A geração é muito pequena. É, e muito minion ali por trás também. O Lep até queria brigar, ele ganharia a troca, porque os antins não acertou a habilidade e não estacou a passiva. Concordo com você. Eu diria, principalmente por conta dos minions é que essa briga não aconteceu, né? É, era muito dano que tava encaixando, tudo bem. O Atrox também bate pesado, mas ele não tem tanta defesa pra ignorar minion tão cedo. Era uma onda relativamente grande. Se ele perde ali, além do abate pro Atrox, seria uma onda gigantesca que ele estaria perdendo. Resumindo, você dá ouro pro adversário e ainda perde ouro e o Atrox poderia voltar tranquilamente pra base de novo, porque ele teria garantido abate, a onda de minions ia ser eliminada e ele poderia ali recuperar sua vida, gastar o ouro que ia adquirir. Falando em ouro, né? Ele acabou adquirindo uma Tiamat, então consegue empurrar ainda mais fácil essa rota. Tem facilidade. Ranger level 6 agora, Chaser level 5, Atrox descendo. Aparentemente estão preparando o dive no Sky. Tem que responder, pegou. Nossa, flash agora do Sky. Tava subindo a Ezei Brau. Skate, seriam 5 campeões na rota do meio, possivelmente pra levar até 1. Essas jogadas em equipe que a Kabum fazia tão bem no primeiro split, né? De rotação, de objetivo, os barões do nada que eles também utilizavam. Mas por aqui ainda não apareceu. Vamos ver se aparece nesse jogo. Já mostraram um início de partida nessa terceira semana muito mais interessante, mostrando um pouco dos traços que eles eram tão fortes. Precisa, Skate, é o momento. Não tem mais pra onde correr, precisa garantir a vitória. Você ainda tá sonhando com a escalada, claro. Porque eu diria que o time que perder já começa, como a gente falou, começa a se preocupar em não cair. Olha que situação. Brigar pela escalada dependendo dos outros. É, então. Difícil, difícil. Aqui a Red vai tendo seu tempo. Lembrando, a Kabum comentou um pouco de como é bom se o jogo passar, se o tempo passar pra eles. O próprio Titã falou isso. Pode estar ótimo. É, mas tem que levar em consideração. A Kaisha do outro lado não é de se ignorar. Não sei, o Titã comentou, mas eu tenho minhas dúvidas de ser tão simples assim pra eles no late game. Vamos ver como é que vai ser. Porque como você falou, tem essa questão e sempre tem a execução. São jogadores, eles são humanos. Então assim, a minha composta é melhor que a sua. Tá, mas se eu errar um flash, se eu errar aquela skill crucial pra garantir a teamfight, então realmente tem muito da execução ali do jogador. Falando de jogador carrasco já nas mãos dos antins, que é bem comum, né? Você já tá tentando parar um pouco ali aquela regeneração no mundo. É bem, é muito bom pra ele, pra criar essa vantagem, pra ir pra cima do mundo. Se tentar um all-in, um dive no topo agora é possível. E você não vai ter o mundo regenerando como um louco com o seu ultimate. Você consegue ignorar um pouco do kit do seu adversário e tentar uma jogada mais impactante. Enquanto isso, falando de jogada impactante, olha o dragão. É, em contrapartida, o dragão da montanha, né, que já está ali obviamente vivo. Em contrapartida, tem o cronômetro agora o lap. Então também tem um recurso ali pra aguentar eventualmente uma forte iniciação contra ele. O azul vai sendo feito, estão tentando roubar por aqui. Acaba garantindo o dinquedo, então cenário perfeito. Mas olha agora, ultimate gaspilhaço. Também tem ultimate do seu econômetro e ainda tenta resistir. Teleport se aproximando, Force Blood já nas mãos do Chaser. A luta continua, vai ser dive. O dinquedo agora finalmente eliminado no Incendiar. Já são duas eliminações a favor da Red Kennedys. Perseguição do Oz, ele consegue ali ativar sua passiva no Sky. O Titã ainda tenta voltar pra luta, ele que chegou no teleporte. No fim das contas, a luta é melhor para a Red Kennedys. E conseguem o Force Blood, vão com o dive. Chaser atrás do Ranger, que ainda virou um bom ultimate, mas não foi suficiente. E o Titã, um pouquinho atrasado. Encaixa um bom dano. Sacia jogada debaixo da torre. Toma muito dano dela também, toma dano do time adversário. E no fim das contas, o Dinkedo morrendo no último tique do Incendiar, pra dar vantagem pra Red, que tá buscando o jogo. Tá procurando, a gente já falou. Tem um dos melhores, se não o melhor early game que a gente tá vendo no CBLO até agora. Mas tem que ganhar em cima disso. Tá aí mais uma vez no replay. Saci foi longe, tancou a torre e daí explodiu o Dinkedo em cima dele. E o Swain tá dando muito dano com essa explosão, logo cedo mesmo. Só que pro bem da Red, eles já tinham garantido seus abates e só correram dali. É importante reparar em quem ficou os abates. Nocturn e Aço. Bons alvos pra ficarem com recurso. O Nock é excelente. Early game, se tem um caçador que quer abates no início do jogo, é o Nock. Que daí ele pode acelerar o seu ritmo, conseguir mais dano, ter um dive mais eficiente daqui pra frente e acelerar o seu time todo. Conseguir distribuir isso pro resto do mal. Enquanto isso, Zantins lá pra alto superior. Nocturn do Chaser vai voltar ao ultimate já já. Ele tem que tomar cuidado porque pode ser visto. Mas o ultimate dele volta em 28 segundos. Complicado aqui, se ele aparece... Agora sim, ele pode tentar aparecer. Enquanto isso, já foi utilizado o Q do Atrox contra o Lep. Mas ele não... faz falta o ultimate, né? Ele precisa realmente ali daquela aproximação de surpresa. Ele queria fazer o gank pela rota, de se esconder na moita e chegar. Mas daí os Zantins de um passinho pra frente, o Lep não levou os minions rápidos o suficiente. Se ele tivesse matado aqueles dois minions pra empurrar a rota um pouco mais pra frente, capaz o Nock ficar ali na primeira, segunda moita esperando pra um gank de rota. Mas como ele não fez, simplesmente dá uma recuada. E o jogo que, olha, mesmo com os duas abates, forte blood pra Red ainda tá bem empatado. Com certeza. E agora sim, tá aparecendo o Ranger na rota superior. Nocturn tá lá na parte... ó, essa é a visão da equipe da Red. Enquanto isso, reparem que não tão suspeitando aí da presa da Sejuani por enquanto. Eles imaginam porque não viram ela no resto do mapa. Mas aí o que a gente falou, o carrasco já mostra uma intenção de dive no top. E olha a diferença, o Chaser, porque o Chaser apareceu na sentinela, o Lep ainda tenta sair. Flash agressivo, cronômetro na hora certa. Será que é o suficiente para resistir? O Lep consegue desviar do W. Ele vai se regenerando no teammate e ganhando velocidade. E vai sobreviver o Lep! Ele tem teleporte, mas e a torre vai ficar de pé? Não vai não. Kabum levando esse primeiro objetivo. E pronto, a Red finalmente perde os 100% de primeira torre na partida, em compensação, garante o dragão. Garante um dragão importante, o dragão da montanha, que pode dar mais objetivos pra eles com o decorrer do jogo. Mas o importante é que no topo, Kabum tá conseguindo alguém que tranquilamente sai de controle da Red nesse jogo. E olha agora, os antins não param, já vai empurrando aqui a rota superior. Como a gente falou, ele tem a Tiamat, então é muito mais fácil de eliminar esses minions. Lep retorna agora, não gasta o teleporte, diante da proximidade da base até a T2. E pronto, pode voltar a farmar. E ele que vai pra capa de fogo solar, já que você tá enfrentando um campeão de dano físico. É, a gente também empurrar um pouco mais, porque você tá com o Tiamat do outro lado, você não faz a capa. Você confronta, né? Você não consegue bater de frente, ele vai te empurrar, você vai ficar sentado debaixo da torre e sonhando em fazer algo no jogo. Não é, digamos assim, o sonho do mundo, né? Fazer esse primeiro item, né? Mas, enfim, é o que acaba... Porque, por exemplo, ele tem outras opções muito melhores como o semblante espiritual. Mas claro, né? Dessa vez não dá pra fazer. E o mundo é o campeão de terceiros que ele pode pular esse dano mágico até aí no meio. Olha agora, aproximação intensa em cima do Jinkedo e eliminado pelo Sky. Sky que iniciou a própria jogada, foi pra cima, daí chega o Tiamat com o controle. E eles sabiam, o Jinkedo não tem mais o cronometro. Gastou no último lance. Fica muito mais simples de você fazer essa entrada, fazer esse all-in, mas Janskin tá chegando. E olha só a aproximação do Ranger, que não tem ultimate, mas pode ter atordoamento. O Oz agora se aproxima. Tenta ali o combo em cima dele. Sky já se posiciona. Tem ultimate na sequência do Oz. Ele ainda tenta cobertura. O Lupi vai perdendo sua vida em breve. Chega agora o Saci. Eles querem eliminar os Antins, mas tem a passiva. O Sky agora ainda pode ser eliminado. Finalmente cai perante o dano do Ranger. Tenta o Lap agora se esquivar ali dos jogadores da Kabum. Mas no fim das contas, ficou duas eliminações para Kabum. Uma má decisão tentar brigar com os Antins agora nessa situação. Yasuo entrou, saiu, encaixou um pouquinho de dano. Mas não foi o suficiente. O Tatrox ficou parado com uma espadada atrás de espadada em cima do time adversário. E foi muito dano que ele encaixou. O timing. A Hidra Titânica apareceu no momento exato. Aquela ativa pesada pegando em todo mundo. Machucou demais. Por mais que eles conseguiram até resposta de dano, não conseguiram resposta de abate. Vai pra cima. Os Antins inicia. A chegada do look foi boa. Mas aí o Sky não consegue voltar. Olha o Chaser. Uma ativa aqui do ataque dos Antins em área pegando em todo mundo. Teve que sair. Loop também. Ninguém tinha vida. O Ranger contribuiu muito com sua passiva. E tiveram todo mundo que recuar. E outro ponto, né? A equipe da Red havia gasto os Ultimates justamente pra eliminar o Swain. Fez falta pra prosseguimento da luta. Que tinha Brawl com o Teamate. Você tinha os Antins com o Teamate. Acabou ali ajudando muito a Kabum a vencer a Teamfight. Vamos ser honestos que é muito pior você deixar um Atrox livre. Batendo. Ultado ainda. Ultado. Batendo. Não pode acontecer isso num cenário de Teamfight pra Red. Pra Kabum eles estão super felizes e tem que deixar rolar. E você comentou da Hidra Titânica. Fechou um dos picos de poder nas mãos da Atrox. E quem está chegando no pico também é o Titã. Manobra fechada. Muramana. Provavelmente em mais um ou dois minutos. Então a equipe da Kabum prova... E outro. O próximo Dragão Infernal. Tudo bem. Ainda não tem o countdown. Mas a Kabum deve buscar uma luta aí nos próximos minutos. A Kabum pode começar a acelerar o jogo. Eles podem ir pra cima. Eles podem procurar jogadas em ritmo mais forte agora. Você comentou. O Titã fechou os dois itens muito cedo. Tá super bem no jogo. Dá pra acelerar em cima disso. E os antins com os abates, com a torre, com o farm. Também já ganhou muito espaço. E também vai acelerar esse segundo item. Pode fechar uma Sterak logo de cara. Tentar ir o mais rápido possível pra esse segundo item pesado. E com isso se jogar muito mais forte no time adversário. Acho que esse é o grande ponto. Você consegue dar mais espaço pra que ele simplesmente sozinho. Ele faça uma linha de frente com um dano. Chega até a ser essa disparidade da Eva. Como linha de frente com o dano. No caso, a Trox é possível. É que ele tem duas vidas. Então ele vai jogar a primeira. E vai voltar com a passiva. Se cura muito também. Então se o controle for utilizado no Jinkedo, os antins ficam livres. Tem muito mais espaço. Mas você vê também que ele já começa a respeitar o Mundo. O Mundo é um cara que vai segurar ele com o decorrer do jogo. Consegue empurrar, né? Segurar, pelo menos agora com a capa de fogo. E com o decorrer ele pode destacar a defesa física. Não vai tomar dano do Titã também. E o Jinkedo, ele até consegue se virar pela passiva do masoquismo que dá defesa mágica. Bem lembrado. Esquite agora. Aralto sendo feito pela equipe da Red. Lembrando que a Red é o time que mais controla o Aralto no CBLOL. E tem que aproveitar para, dessa vez, levar grandes objetivos. A contrapartida perde. Agora tem um da rota inferior, né? Então a Kabum consegue duas torres de vantagem. Normalmente o Aralto converte-se em uma torre. Então olha, pelo posicionamento desse Aralto, é. O pessoal ali chega ali, dá a cabeçada e garantia a primeira torre do jogo para a equipe da Red. Tenta aqui o Jinkedo parar o mais rápido possível. O Flank, essa torre tem pouquíssima vida, mas não tem jeito. Acaba caindo. Então primeira torre no jogo a favor da Red. Foi quase. Foi quase que eles conseguem alguma coisa. Mas ainda assim, Kabum está bem no jogo. A gente já comentou o topo total deles. Rota inferior também foi muito a favor de conseguir agora essa primeira torre. Conseguiram um abate mais cedo. De conseguir o espaço realmente para o jogo. Mas a Red ainda não perdeu o controle do jogo. Ainda não está total a partida para o lado da Kabum. Então dá para encaixar uma boa teamfight e pegar o próximo dragão, que é importantíssimo, o Infernal. E aí sim, trabalhar em cima disso. E a Muramana finalizada agora. Estava só esperando ali o momento que ele ia fechar com bota. Então mais uma gota, lógico. Ele vai para o braço do Seraph agora, que vai estacar a sua segunda lágrima. Então realmente um ótimo momento para que a Kabum possa controlar esse dragão Infernal, Skit. É interessante. O Zantins está indo para o Aginso do segundo item. É a build normal dele. É o item pesado para o Aatrox, que ele realmente cresce de dano. O Seraph normalmente vem como terceiro. Às vezes em segundo, para ele fazer um pouco mais a linha de frente. Dá essa defesa. É bom lembrar que com a Aginso, o DPS do Aatrox aumenta drasticamente. Ele é um campeão que na teamfight, em questão de três a quatro ataques básicos, ou máximo ali sim, que ele já consegue geralmente uma eliminação. Então não descartar que ele realmente tenha um dano muito grande, e como a gente falou, faz essa linha de frente por conta da passiva. Dragão agora, na verdade, nas mãos da Red. A equipe da Kabum demorou um pouquinho, de repente, ou não acreditou que eles pudessem acelerar esse dragão. Então, segundo buff elemental a favor da Red. Olha agora! Tem um Albokoma em cima da equipe da Kabum! Ele tenta se repulsionar. Fica o confronto de atiradores. O Sacyr garante a eliminação. O Sky agora tenta se repulsionar e consegue. Double kill nas mãos do Sacyr. O Lupin ainda tenta resistir. Tira um dos jogadores da Kabum da luta. O Retier com pouquíssima vida. O Jinqueda agora é perseguido pelo Lap. Double kill nas mãos do Zantins também. Por enquanto são três eliminações a favor da Red. O Sky ainda pode ser eliminado pelos Zantins. Ele tenta chegar agora. Vai mais uma vez um versus um contra o Lap. Mas o Zantins está em apuros. Ele ainda tenta resistir o máximo possível. Pode agora ainda ser eliminado. Tenta o repulsionamento. O Sacyr tenta perseguição. E neutralizado o Zantins! Parecia que o Zantins ia salvar a Kabum. Ia salvar a Teamfight. Chegou levando todo mundo em dois auto-ataques. Mas o Lap é o salvador da Red. Parando esse Atrox. Falando, meu amigo. Aqui não. Tem um mundo na sua frente. E por ele você não passa. Olha essa iniciação. Que coisa linda. Tanto o Sky quanto o Lup tomando a iniciativa. E o Sacyr acompanhando. Você comentou. Quem vai junto é só a Kai'Sa. Mas foi o suficiente. E por muito pouco não é um triple. Ranger conseguiu o controle. Olha isso. E demorou para sair dali. Um ataque básico. E o Zantins que é. Foi dois ataques. Um ataque básico com a Titânica. E levou todo mundo. Muito dano. E aí o que acontece. Nesse momento ele perde a passiva e acabou complicando. Zantins que até poderia ter sido antes. Tranquilo. Eu não sei se ele não imaginava que o Sacyr ia voltar. Não tinha o dano. Na verdade também tem o tempo de recarga do salto. Se voltou agora só. Aí não tinha muito como fugir. De qualquer forma. Interessante. Um bom momento para a Red. Vamos lembrar. Essa luta aconteceu. Pós dragão. Um dragão que aparentemente não é skit. A Kabum. Parece que demorou um pouco ali para controlar a visão. Atrasado no mapa. Atrasado. Exato. Você vê que até estava ali a Kabum. Chegando. Todo mundo indo em direção ao dragão. Não tipo. Ah, dá para fazer. Só que a Red acelerou. Isso que é engraçado da Red. Que eles parece que arrumaram um pouco do early game deles. Que eles tinham uma rotação forte. Ganhavam teamfights. Sabates. Objetivos de torre. De mapa. Mas eles eram muito ruins. Em objetivos neutros. Em controle de dragão. A primeira semana deles foi horrível. Nisso. A segunda foi um pouquinho melhor. Mas ainda assim. Não era o ponto forte. Só lembrando. A Red até agora não fez nenhum varão no Sabelol. E tem um motivo também. Os times que fizeram o varão em sua grande parte ganham. E os times que fizeram o primeiro varão. Ganharam todos. Exato. Então só mostra aí um momento preocupante. Vamos ver se a Red consegue hoje isso. Lep agora tem que gastar o seu ultimate. Aliás. Perdão. Só retornou mesmo. Só retornou ali perante os times. Consegue tranquilamente fugir. Acho que com o tempo vai ficando mais fácil a situação para o Lep. Que ele vai destacando mais defesa. Que a gente já comentou. Ele vai parar pelo Semblante. Para ter esse regen extra no seu ultimate. Que é super útil. Você recupera a vida muito mais rápido. E em certa parte até nega. Um pouco do carrasco do outro lado. Pelo regen extra que você ganha com o Semblante. Fica aquele versus né. Minha regeneração contra o seu corte de Curia. E normalmente a regeneração do mundo ganha. Mas é o problema. Porque será né. O campeão é baseado nisso né. Com ultimate então nem se fala. Controla. Olha só. Sky agora lá no topo. Tá empurrando né. Tem uma T1 ainda na rota superior. Gasto agora a barragem sem de ar. Para limpar ali. Monda de Minos que estava próximo da torre. A equipe da Kabum. Vai até retornando para a base aqui. Dois jogadores. Barão já está vivo há algum tempo. Próximo Dragão da Montanha. Interessantes os buffs né. Dessa partida. Um infernal. O da montanha. O próximo também da montanha. Importantes buffs aí. Que podem ser disputados. Buffs que podem acelerar muito o jogo. Para a composição da Red. Imagina. Você tem um Yasuo e uma Kai'Sa. Com dois buffs da montanha. Você precisa de 15 segundos para fazer um barão. Exato. É muito rápido. Como você falou. Acelera o jogo a favor da Red né. Vamos ver qual vai ser o trabalho da Kabum. Para neutralizar isso. E evitar né. Que o dragão seja feito. Sky. Nada de Sterak. Anjo Guardião. O que o pessoal tem feito aí no CBLO. Rubi. 100% de crítico. E direto para o seu adversário. Encaixar esse dano. Enquanto na rota inferior. Zantins quer brigar. Olha o Zantins. Gastou ultimamente o Lep. Agora sim. Gastou o seu. Já vai se regenerando. Enquanto isso. Vai que ainda tem um lado da rota superior. Segunda torre no jogo. A favor da Red. Portanto. Quatro no total aí. Destruídas pelas duas equipes. Finalmente a Red então. Consegue aí. Até virar no ouro agora. Consegue um pouco mais de espaço. Vira. No resto do mapa. Consegue empatar em torres. E eles estão com mais abates. Estão conseguindo. Pelo menos nas trocas. Nas team fights. Se sair. Um pouquinho na frente. E agora pensando no topo. Ranger está de olho para um gank. Mas já tinha a cobertura do loop. E do saci. Olha. É um pouco perigoso para a equipe da Kabum. Porque o Zantins não tem teleporte. Então né. O Dinkedo gastou lá na T2 do meio. Acabou de gastar o teleporte. Então né. Se forçasse uma luta ali. Não teria a presença dos dois campeões. Acho que não seria mais uma luta. Seria a intenção de pick off mesmo né. De pegar seu adversário. Eliminar ele. Explodir o alvo. Exatamente. Com certeza. Na rota inferior. Continua a troca ali. De Zantins e Lep. Tenta ir para cima. Interessante que o Zantins. Não está se expondo muito. Tem sempre que tomar cuidado com o Nock. Embora que. Eu tenho minhas dúvidas. De se o Chaser. Aguenta fazer uma entrada no. A troca. Se não vai ser explodido. Ponto em 7. Assim que no placar de abates. Veio Zantins aqui mais uma vez. Sempre esperando o Lep. Um level de vantagem. Controle aqui do Barão. Mas o Chaser está ali. Apanhando para o Barão. Perdeu metade da vida. Agora sim. Gome do Infinite nas mãos do Sky. Que aumenta bastante o dano dele. Muito. O pico do Yasuo com esse segundo item. Quando ele vai direto né. Subir o dano. É muito forte. Que agora é 100% crítico. Exato. Não tem erro né. Simplesmente bater. E olha agora o Lep. Vai para o 1 versus 1. O Zantins garante eliminação. Finalmente encontrou. Estava atrás do Lep. Olha faz tempo. A gente sabia que a Guinness aumentava muito o dano dele. Dava essa oportunidade de um contra um. Muito mais forte. O Lep não tinha Ultimate. Reparem. Voltou agora. Isso aí. O Lep foi pego. Desprevenido. Talvez com o timing do Atroxa. Coisa do matchup que não está tão na cabeça. Do Ultimate do seu adversário. Voltou. Utilizou. E conseguiu o abate. Também a questão dos antes. Provavelmente você vai. Pera aí. Se ele usou aquele momento. Então ele não tem agora. Eu posso ir para cima. E foi um excelente time. Estava formando. Não tinha ainda. Estava voltando no ultimo segundo. E não conseguiu se recuperar a tempo. Parece que até voltou no final. Da impressão que não. Lembrando. Para você usar as skills do mundo. Você gasta vida. Ele não queria ficar com pouca vida. Exatamente. Ele falou assim. Vou dar o flash. Ele provavelmente não vai me perseguir. E eu sobrevivo. E depois eu ulto. Mas o burst foi muito alto. Se ele usasse ele ia ficar com 1 de vida. E ia morrer com qualquer coisa. E ele ia morrer com qualquer golpe do Atrox. Então provavelmente foi isso. É bem capaz. Por isso que ele acabou não ultando. Aquele burst enorme que ele tomou ali. De falar. Nossa. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? É. E aconteceu que o Atrox está 4 barra 1. E está ficando bastante fora. Lembrete imortal fechado já pelo Atrox. O loop agora gasta o flash pela parede. Olha. O Santin chegou naquele patamar que fica difícil para o Lap segurar. O 1x1 não existe. Fora da rota. Fora da torre. A torre ainda dá para segurar. Mas precisa de mais defesa física. Precisa de mais vida. O Lap com toda a certeza. E ainda assim vai ser difícil considerando que o Atrox já abriu uma vantagem muito larga. Já conseguiu sair na frente no jogo. E qual é o ponto disso? A gente vê o ouro agora aí na tela. 11.900 pusantins contra 9.250 do Lap. Quase 3.000 de ouro na frente. Aí nas outras rotas tem um destaque para a Red na rota do meio. 10.000 a favor do Sky contra 8.800 do Jinquedo. O resto das rotas ali é bastante parelho. E vai ser difícil você armar uma teamfight boa para o Sky. Que a Kabum pode jogar de uma forma muito mais dividida. O Titã não precisa ficar perto dos nantins do Jinquedo. De forma alguma. O Jinquedo faz a linha de frente junto com o Ranger. Aquele mid-range. O Brown faz a proteção do Titã. E os nantins fazem o dele. E cada um no seu canto. Não dá um ultimate bom para o Sky. Não dá um bloco. Não se agrupa para esse aço. Facilitando pelo menos a dinâmica de teamfight da Kabum. Agora o Oz aqui. Ele está colocando aquela sentinata de controle. Acaba sendo destruída no prosseguimento da luta. Ou melhor né. Da aproximação da Red. Barão pode ser cogitado. Lembrando né. O Mundo tem TP. O Atrox também. Mas por enquanto só controle de sentinelas. Eles querem ter o controle do objetivo. Para levar ele o mais rápido possível. Eles sabem que eles conseguem fazer isso muito fácil. Agora o Lope. Exato. O Lope tentou o combo. Apenas pegou nos vinos por enquanto. A aproximação agora do Oz. Pass também o teammate da Seu Joana. Mas parado pelo aparelho de vento de aço. Enquanto isso a luta prossegue. Teleporte vem chegando agora também. É duplo. Teleporte um de cada equipe. O Oz é o primeiro eliminado justamente pelo Oz. O suporte eliminando o suporte. E olha agora como foi muito bem parado. O Chaser não conseguiu se mexer. Aliás o Sky foi parado pelo Jinkedo. Exatamente. Conseguiu. O Lope não acertou nada a sua iniciação. E vão pro Barão. Exato né. Tem a ausência agora do Lope. É perigosa a situação da equipe da Red. O Kabum não para. Tenta agora se aproximar. Lep por aqui. Está com seu ultimate. Os antins ainda podem fazer a linha de frente. A aproximação do Sky. E olha esse dano. Gigantesco double kill nas mãos do Saci. A luta prossegue. Ainda tenta salvar a luta. Agora a equipe da Kabum. Neutralizar na sequência o Saci. Vai sobrando ali apenas dois jogadores da equipe da Red. A Kabum consegue segurar a luta. Mas não consegue forçar o Barão. O Ranger caiu. Se eles não tem o golpear e o Chaser ainda tá vivo. Muito perigoso você tentar nesse objetivo. Forçar nesse momento. Levar um Barão. E de repente chega o Chaser. Só golpeia. Você já perdeu um pouco do momento. Mas eu vou perceber que Kabum. Tá com oposição. Tá muito forte nesse ponto do jogo. E agora teleporte chegando do EZ. Então vai ajudar agora a levar essa torre da rota do meio. E assim Skid. Eles podem forçar o Barão de novo. É. Tá de volta. Com o Ranger voltando daqui a dois segundos. De que ele tem teleporte. Ele tá voltando base. Mas ele tem TP. É. Dá pra tentar. Dá pra tentar com os seres forem direto com aquilo. Na verdade os Antins já tá indo pra parte inferior do mapa. Eles desistiram pela base por hora. E eles não estão dando tempo pra Red tirar os seus itens. A Cica pode pro Sky realmente crescer. Nossa. O Ultimate foi por conta do Knock Up do Barão. Ajudou. Ajudou. Mas não foi o suficiente. Deu o JinQ. Desuniou todo mundo. Os Antins. Deu pra perceber que consegue lidar com o Lap. A gente já sabia disso. Só deu pra reforçar agora. Enquanto o Titã se reposicionou muito bem. Utilizando a parede a sua vantagem. Olha só a vida que já tá atirando o Titã. Nossa. Tomou um Q. Ele já tá com os três itens completos. Ele já tá com um abraço serve. Tá muito forte. Tá gigantesco nessa partida. Tá indo pro quarto item. Tirando mais ouro. Conseguiu farmar muito bem. Tirar recurso do adversário. Garantir suas assistências. Seu abate. Excelente jogo. Tá aí o Titã que o Melon queria. Exato. Um Titã destaque. Um Titã que consegue ali seu diferencial pra sua equipe. Por mais que a gente tá agora olhando muito os Antins. Pelo placar. Pela partida que vem fazendo. Muito boa. De fato o Titã ali na hora das lutas. Ele não depende de ninguém. Ele sozinho consegue se reposicionar. Causa um dano massivo. Claro né. O Atrox Antins tá muito mais não abalado. Fecha agora o quarto item. Por isso que a gente também vê muitos dos Antins conseguindo essas eliminações. E de novo. Nós temos aí uma Kabum. Que tem um bom early game. Consegue ter um grande destaque. Um grande carry. Que sempre variava entre os Antins. Jinkedo e Titã. E os outros dois com jogos sólidos. Que o Jinkedo tá com um jogo muito sólido. Titã tá com um jogo muito sólido. O Ranger teve um early game tranquilo. Depois a gente comete o assassino. Ultimamente agora. Desculpa te interromper esse kit. Mas aí então bandeira de mercurio forçada do assassino. Não. Você não me interrompe nunca. Não que isso. Sou eu que faço de vez em quando aí. Eu que faço de desculpa. Como é que posso uma coisa dessa. Mas aqui. Kabum. Que olha. O. Tá voltando. É só que acabou o primeiro split. É o que a gente tanto queria. Fazendo um jogo com muito mais coesão né. Você vê um time muito mais. Tá tudo certinho. Quatro jogadores andando juntos. Os anti split push. Pouco a pouco a vantagem vai crescendo. Acho que só ocorreu um vacilo. Principalmente naquele segundo dragão do jogo. O infernal né. Que ficou a favor da Red. Acho demorou um pouquinho ali. A percepção da Kabum tá um pouco lenta. E falava. Gente esse dragão pode ser ruchado. Agora pelo lado da Red. Falta ver. Aquele. Brilho individual. Que a gente tava vendo. Assim. O Sky. Na última luta. Fez um bom trabalho. Causou bastante dano. Só que ao mesmo tempo. O Yasso é um alvo frágil. Ele foi. Ele sumiu. E olha agora o loop. Foi beitado ali. Por enquanto. Pelo EZ do Titã. Ele ainda tenta resistir. O ultimate do Brawn. Parado na parede de vento. Bom trabalho do Sky. Então no fim das contas. Fica o ultimate do Brawn. Pelo ultimate do Nocturne. Se eu ia fazer uma composição dessa. Se eu ia fazer uma composição de Yasso. Pra iniciação. Teamfight. Um all-in muito forte. Por que não Ornn? Por que mundo? Ou até Ornn no lugar de Alistar. Ornn em suporte. Tava disponível. Daria pra encaixar. De fato. Realmente. A gente até passou os dados do Alistar. Ele tem. No Semperlord. Tem duas vitórias. E oito derrotas. Vem num bom momento. Ainda mais contra Brawn. Na rota. Você explicou. Realmente. Não tem uma vida fácil. Toda entrada do Alistar é horrível. Porque você vai ter que lidar com a passiva do Brawn. Daí ele vai entrar pra tentar um combo. Se não na tarde imediato. Vai tomar passiva. Vai tomar o dano. Vai tomar lentidão. Vai perder. Aí força ultimamente do Alistar cedo. Que nem era pra isso. Era pra outro momento. Era pra quando ele estivesse fazendo linha de frente. Enfim. Não é um matchup bacana para o Alistar. E agora. O Barão foi iniciado. O Lap tenta. Ele é forte. Voltando já já. Enquanto isso. A equipe da Red. Aparentemente. Não vai contestar. Que o primeiro Barão do jogo. É da equipe da Kabum. É. Os ultims. Eu tenho mesmo. Eu acho que ele faz sozinho. Com a vida dele. Menção aí. Que o golpear. Quem pegou o Barão foi os ultims. É. Não se ele tivesse um pouquinho. De roubo de vida. Mas aí. Fazia sozinho. Tranquilo. Tá num ponto. Fortíssimo. O Barão também. Tá mais fraco né. Então. Mais fácil de fazer. Com certeza. Enquanto isso. O Ranger. Foi como a gente comentou né. Um jogo também. Bom dele. Tranquilo. Early game. As rotas. Ele abriu. Vantagem de experiência. Em cima do Chaser. Com uma rota. Melhor. Melhor. Aproveitada também. E entrou mais cedo no jogo. Interessante. Mais um carrasco. A favor da Kabum. Agora. É o Titã que faz né. Deve partir pro lembrete mortal. Ah. O Swain nem precisa. Nesse momento. Forçar o Morello. Porque você já tem. Dois itens ali. Pra. Realmente diminuir a regeneração. Principalmente claro. Do mundo. Apesar de que você também. Tem roubo de vida. No Yasuo né. Então tá ajudando. O próprio Nocturne ali. Também tem um pouco de regen. Interessante que. Neutraliza muito das forças da Red. E é bom lembrar do Audi. Quando abriu né. Como então se enrolar a partida. É bom pra nós. E o jogo tá muito bom pra Kabum. De fato. Tá melhorando. E tá enrolando com eles na vantagem. Tá enrolando com o Snowball. É bom. É. Tá enrolando na vantagem. Tá tudo bem. Tá melhor ainda. Assim. Comente comente todo. Outro lado tem Yasuo. Tem Kai'Sa. Também consegue brigar. O único problema. Pra composição da Red em si. É você. Aproveitar um vacilo da Kabum. Que eles estarão juntos. E se a Kabum jogar separada. Como a gente tá vendo. Mesmo. Tendo uma Kai'Sa gigante. Um Yasuo gigante. Se o seu tá em um só. Os outros dois te matam. Isso que é preocupante. Aí vamos ver. Beleza. Desloca o mundo. Torna-se um 5 vs 4. Os Antis vão levar a base inteira. Ganhar o jogo sozinho. Ele só empurra uma rota ali. Tá tranquilo. E empurra muito rápido também a rota. Já levaram uma torre. Vão levar o primeiro inibidor. E vão partir pro segundo. Exato né. Não tem muito o que fazer aqui a Red. Não tem muito como responder. A agressividade da Kabum com o buff do Barão. 1 minuto e 36 ainda com o buff. Tem bastante tempo. Dá pra levar a T2 do topo. Já tá empurrando. Dá pra bater na portinha da tier 3 do topo. E tentar levar da rota inferior também. Exato. Pressão. Nossa. Olha essa onda de Minions. Perfeito o momento da Kabum. Dois Minions canhões. Foram todos os Minions Melee e Mago. Realmente. É pra levar agora a parte superior aí da base da equipe da Red. E a Red vai ter que lidar então. Provavelmente aí com duas rotas com o Super Minions. 3. E olha lá embaixo os Antis. Tá quebrando também. Se quiser. Não quer parar. Tá aí. Na microcâmbria. Não para não. Enquanto isso olha a luta estourando agora. Foi pra cima o Nocturne. Também o Yasuo. Ainda tenta resistir o restante da equipe da Kabum. O Titã já é eliminado. O Oz ainda tenta se repulsionar. Foi forçado ali também agora justamente. O jogador da Red. O Chase ainda tenta sobreviver depois do Anjo Guardião. Vai pra cima agora mais uma vez. Já são duas eliminações. 3 ao todo. A quarta agora. Consegue levar o inibidor da rota inferior. A Red segura os jogadores da Kabum. Mas perde um pouco mais da sua base. Finalmente encontraram a Teamfight. Finalmente conseguiram uma boa iniciação. Mas perderam muito do mapa pra isso. Já tinham perdido muita coisa. Foi a rota do meio. A rota inferior ficou muito mais vulnerável. O Zantin sabia que ninguém iria puni-lo. Então foi pra cima. Levou o objetivo. E daí no topo. Mesmo ganhando essa troca. Eles ganham é tempo. Porque nenhum objetivo virá disso. Eles não vão conseguir levar um Dragão. Não vão conseguir levar um Barão. Tá aí o Luke pegando todo mundo. Nossa. Ótimo. E o Titã tomou muito dano inicial. Já estava com pouca vida do Polk e da Kai'Sa. Da iniciação do Saci pra cima dele também. E aqui. Olha o dano. Quase que some o Saci. teve que flechar. Pra sair do W do Span. E ele não queria ir pra cima também. É uma situação bem complicada ainda pra Red. Mesmo depois dessa teamfight favorável. Você vê. Foi uma iniciação realmente muito efetiva. Eles estar acertando três campeões. Aí o Yas faz a festa. Aí que eles tem o seu espaço. Ele brilha né. De novo. Mas foi muito construído em cima do vacilo da Kabum. A Kabum pode estabilizar isso. E fazer um lance mais sórdido da próxima vez. Não é nem querendo ignorar a vitória de Teamfight da Red. É mais realmente pelas composições e a vantagem que a Kabum tem no momento. E perdeu o Anjo Guardião Chaser. Então numa próxima luta. Morreu ou morreu. Vai pra base. Tela acinzentada. Não tem segunda chance. Nesse ponto do jogo. Se o Nock levar alguém com ele. Eles estão no lucro. Com certeza. Chegando um momento do jogo que não é bom pro Nock. Ele não tá na frente. Ele não tá tanque. O EZ se vira sozinho. Vamos supor que o Chaser ult o EZ. Tudo bem. Ele vai causar lentidão. Ele tem escudo da braça do serve. E tem espada do Rick Street. O Nock não vai matar o EZ. Com certeza. Não se enganem. Ele só matou o EZ porque ele tava com pouquíssima vida. Exato. Pra finalizar o EZ. E ainda assim foi difícil. Ainda assim quase morreu o Chaser. Então tem que tomar muito cuidado. A Red na tentativa de iniciação mais uma vez. Kabum que agora tá todo mundo junto. Tá aí ó. Consegue deixar exposto esse inibidor da roda do topo. Só uma menção. Caso a Red seja derrotada. Lembra que o passeio é cedo dado que eles perdem 10 torres em média por jogo. Esse jogo obviamente se terminar com vitória da Kabum. Todas as 11 torres terão destruídos. É impressionante. Como a equipe da Red não... O contorno do mapa. Eles não conseguem segurar a pressão que os adversários exercem. É. Isso que é interessante né. Quando você fala 10 torres. Quer dizer que eles perderam as 3 rotas de pressão. Quer dizer que o mapa todo foi dominado. Ainda que em algumas partidas. Um time vai lá. Consegue uma teamfight. Rush o Mei ganha. E aí essa média cai. Média cai. Muito rápido. Muito fácil. Isso é realmente que a Red perde aos poucos. E perde no mapa. E perde na pressão. E o que tá acontecendo aqui. Exatamente dessa forma né. 37 minutos de partida. Dragão Oceão nasceu. Olha os Antins aprontando. Foi lá pra rota superior. E vai levar o inibidor. E ficar nessa disputa de dragão é ruim pra Red. Porque o Titã vai dando muito dano muito rápido. Não só isso né. Jinket tem teleporte. O Titã não tem. Mas por exemplo poderia ser uma play né. De tentar finalizar o jogo dessa forma. Olha agora a iniciação já sendo feita. O foco de ferro vai sendo do Titã. Ele acaba sendo eliminado pelo Chaser. Com o prosseguimento da luta. Enquanto isso os Antins tenta ficar lá na base da equipe da Red. Já cai mais o jogador. O Swain. Já são duas eliminações a favor da equipe da Red. Teleporta sendo gasto agora pelo Saci. Os Antins podem estar em apuros. Utiliza o seu Q. Não sofre a lentidão. E vai sobreviver. Você viu no nosso ultima teamfight. Tomou com o dano do Saci. A torre vai ficar de pé. E eles não estão batendo na torre. Vai ficar de pé. E o dano do W do Saci em cima do Titã. Foi 70, 60% da vida dele. Daí, aí você vai pra cima. Aí você vai com a Kaiça, vai com o Dock e mata um. Tem que tomar cuidado. Esse Poki do Saci pode virar o jogo. Porque é a Kaiça P. O W machuca e muito. Então ela pode virar esse jogo basicamente sozinha. Se continua nesse ritmo. É, e o que acontece agora? O Dragão Senhor permanece vivo. Um dos inibidores da Red vai voltar. E no momento muito oportuno. Sempre lembrando. Os três inibidores disso. É muita pressão. São dois Super Minutes pro Rock. Então, realmente, aí é um alívio. Pra Red agora escutar aí. A narradora falando que vai voltar um dos inibidores. Ainda assim, né? Você tem o TP do Dinkedo pra forçar de imediato o seu objetivo. E o Titã tá voltando. A Kabum sabe que a Red tem que voltar à base. Tem que segurar os Minions. O Lab tá lá. Tá fazendo esse trabalho. Nossa. A vida do Dragão Ancião. Aqui no Rapidamente. Todo mundo com o teammate. Vai chegando agora. Também te dão o teleporte pela backline. Mas ainda assim, podem tentar virar nele. O Dragão Ancião já está com dois mil de vida. Eles vão tentar mais uma vez. O Chaser tá por aqui. A luta vai estourando. O Dragão agora. Garantido. E roubou. Roubou o Dragão Ancião. É incrível. É o Chaser. Ele cai na sequência. Ainda tenta segurar a luta. Agora a equipe da Cat. Por enquanto já são duas eliminações. Double kill nas mãos do Zantins. Ele quer voltar agora. O Zassi ainda tenta ali causar o dano. O Oz tenta dar a cobertura. O Zantins ainda tenta sobreviver. Bom e quebrável agora também por parte do Oz. Mas ele vai pagar com a sua vida. O Titã quase sofreu o dano do W. E olha a base. Já caiu a primeira torre. Pode cair a próxima. Tem muito Minion na base da Red. É só cancelar. Volta a base deles. O Sky não consegue voltar por enquanto. Tá ali. Os Minions vão acabando com o jogo. Eles ainda agora estão virando justamente nos Minions da Cat. A Cat foi parada. A pressão. Foi parada agora. Vai virando o Nexo mais uma vez. O Titã não consegue chegar. Não tem teleporte. Cai os jogadores. O Nexo tá exposto. Acabou. Vence a partida. No momento em que a Red finalmente estava encaixando Teamfight atrás de Teamfight. A pressão. E o jogo de mapa da Kabum acaba entregando eles a vitória. Olha Skit. Quando a fase não é boa. Nada ajuda. Sempre falo isso. Nada ajuda. Até os Minions finaliza a partida. E a Red então sai derrotada. E claro. Mets da Kabum. Vencedora do confronto. Red com um early game. Kabum com um mid game. Dead game. Mediano pra fraco dos dois. Mas é o que a gente esperava. Não mudou muito. Mostraram alguns lances. Mostraram alguns relances. Do que a gente esperava. De um time mais coeso. De um time mais forte. Mas tiveram muitos deslizes dos dois lados. De fato. Não foi um jogo limpo. Aquela vitória clean. Definitivamente não foi. Mas de qualquer forma foi vitória pra Kabum. Que abre então 1 a 0. Vamos para os melhores momentos da partida. Onde... Perdão. Onde a Kabum conseguiu. Como a gente falou. Fez um jogo muito linear. Apesar de ter dificuldade em fechar. A Red começou bem. Impressionando. A gente falou um pouco do Nokia. Que eles aproveitaram. Mas acho que eles demoraram muito pra achar esse ponto. De teamfight mais organizada. Onde o Saci podia criar mais. Junto com o Chaser. De iniciar. Controlar. Dar essa passiva. Ainda acredito que um Ornn. No lugar desse Alistar. Faria mais. Mas eles tiveram um bom início. De qualquer forma. O Lupin ainda fez boas entradas. Ainda fez. Um bom jogo. Mas o que segurou muito do jogo da Kabum. Foi esse rapaz. Foi esse Atrox. Que ficou enorme. E causou uma bagunça gigantesca no mapa. Onde a Red não sabia lidar direito com ele. E nas teamfights. Ele era uma força muito grande. Exato. Não tinha muito como parar. É muito dano. É muito controle de grupo. Ele tem um sustento impejável. O Burst dele. Ele estava dando um Burst mais alto que o Palha Blanc. Em área. Olha. Estava muito bizarro. O dano dele de teamfight. É muito forte. E aqui. A Kai saiu sempre segurado. Sempre controlado. O Saci. O Saci não teve um dos melhores jogos. Ele. Algumas teamfights. Ou foi explodido muito cedo. E controlado. De uma forma que a gente não vê. Normalmente. E em outras. Ele demorou para aparecer. Ele ficou muito tempo. Sem bater. Com o DPS. Abaixo do esperado para ele. Ele sempre aparece tão bem nas teamfights. Sempre tem um uptime. Forte nos seus ataques. Mas aqui. Aconteceu várias e várias vezes. Que ele. Recuava. Ficava com receio. De voltar para teamfight. Ficava meio que se bater por alguns segundos. E isso fez a diferença. Ainda mais nessas últimas. Duas. Três teamfights. E aí o momento né. Olha o W. Nossa. Olha o dano. E repara. Até o Chaser ficou com a eliminação. Mas aquilo que a gente comentou. Explicou. O dano vem antes. O Chaser é um finalizador. O Saci foi lá. Acertou uma habilidade. Foi quase que o dano todo. E ali os minions empurrando. A Red tinha que fazer uma jogada muito rápida. Roubou o dragão. Foi legal. Mas e aí. Demorou. O Saci entra. E aqui olha. Sem bater. Ele queria ir embora. Parecia que o Saci ia embora da teamfight. Ele ia voltar. Porque ele sabia que a base estava caindo. Daí ele foi para cima de novo. Demorou. Não encontrou ninguém. O Titã sabia que era só dar tempo para a sua composição. Dar tempo para os seus minions. Que eles já estavam na vantagem. E eles iam conseguir a vitória. Eles continuam brigando. Continuam indo atrás. Mais um missile. Que por muito pouco no ato do Titã também. Mas aí o Ranger. Jogou sua vida fora. Se sacrificou. Não jogou nada fora. Que se sacrificou para dar vitória para o seu time. E garantiu pelo menos já uma vitória nessa série melhor de 3.